Olá menaticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de como eu amo e hoje é dia de nutrição aí pra fechar a nossa primeira semana do nosso cromo de receitinhas caseiras e apenas uma máscara, tá? A nutrição de hoje, eu fiz uma nutrição cremosa, eu mudei a nutrição, tá? Porque eu queria testar essa dica e eu peguei essa dica no canal Belas e Tals, tá? Que é Daniel Santos aí, minha linda maravilhosa. Eu fui lá, amei a dica e trouxe pra vocês. Então a gente mudou aquela nossa escala no cromo, certo? E eu trouxe pra vocês essa uniquitação cremosa. Mas antes disso, vamos lá. Se inscrever no canal, minha gente, se você não é inscrito e ativar esta bendita sineta, certo? E quer saber o que eu faço no meu dia a dia? Segue aqui o meu Insta e ignore os gatos me amam. O Insta é lili.bonita, tá bom? Porque eu tô com dois filhos de gato em casa e vai ser assim. Então vamos lá para a nossa nutrição, a nossa uniquitação cremosa? Vem comigo! Bom, meus náticos, vamos para a nossa uniquitação cremosa, tá? Desculpe a voz, mas são exatamente as 7 e 18 da manhã. Cabelo tá sujo, então hoje é dia de nutrição. A gente vai fazer uma nutrição cremosa, tá bom? A cor do meu cabelo, tá? A cor natural, castanho claro, que é a cor dele mesmo, com as pontas escuras, vai entender. Então vamos lá para a nossa nutrição cremosa. Bom, nossa uniquitação cremosa, tá? Que faz parte aí do nosso cromograma. O pessoal tá reclamando que eu tô falando do cromograma errado, mas sempre falei errado, tá? Então vamos lá, deixa de bababá e vamos logo para a nossa uniquitação. Bom, eu vou pegar o potinho, tá? E eu vou usar óleo de coco e óleo de rícino. Vocês podem usar o óleo vegetal que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, eu vou colocar na minha vasilhinha duas colheres de óleo de coco. Vamos fazer a nossa misturinha. E, até com o palo de coco, uma colher do óleo de rícino. Vou botar aqui. E para o nosso creme, eu vou usar essa manteiga de babosa e oliva da Soft Hair. Eu gosto muito dessas manteiguinhas da Soft Hair, porque ela hidrata e nutre bastante os fios, tá? Então eu vou usar a quantidade para o meu cabelo, que é duas colheres, tá? Vou pegar a quantidade para o meu cabelo. Lembrando que meu cabelo está sujo, certo? E vou misturar os nossos óleos com o nosso creme, tá bom? E passar agora em todo o cabelo. E passar agora em todo o cabelo. Bom, depois que eu passei nossa misturinha em todo o cabelo, eu agora vou enrolar o cabelo com papel filme, tá? Quer dizer, vamos tentar enrolar, porque a pessoa é exagerada ao extremo. E olha o tamanho do rolo de papel filme, tá? Então, eu vou dar um pause aqui, porque não tem como eu mostrar como é que eu vou coisar isso aqui no cabelo, mas é fato. Vai pegar o rolo e vai colocar nesse cabelo e vai girando. Eu vou colocar e já volto. Bom, já coloquei o papel filme, tá? Se você não tiver papel filme, pode colocar um saquinho, um plásticozinho, uma touca térmica também serve. Bom, eu vou ficar com essa misturinha no cabelo por aproximadamente umas de duas a três horas, certo? Pra poder o cabelo nutrir bem. E depois que eu retirar, a gente vai vir aí com uma nutrição nos fios. Beleza? Então, até daqui a pouco. Minas, eu fiquei exatamente o dia todo com a uniquitação cremosa nos fios, tá? Eu passei às 7h18, são exatamente às 18h16min. Então, vocês podem ficar entre duas horas até o dia todo com ela na cabeça, que não tem problema, tá? Eu botei isso aqui. E agora, a gente vai tirar. Como eu falei, a única coisa que eu não coloquei nessa uniquitação cremosa foi o vinagre e a queratina, tá? Porque não tá na minha etapa de reconstrução. Então, meu cabelo tá aqui. E a dica legal pras meninas que às vezes não querem fazer uniquitação, porque o cabelo fica muito oleoso, muito pesado, é o seguinte, eu vou pegar uma máscara liberada, faz máscara pra lampou, lanou, lanou, né? Que vocês adoram aí. E vou passar no cabelo todo, antes de lavar com shampoo. Então, eu vou usar essa máscara aqui, que eu achei aqui na casa de minha mãe, tá? A Nutripol, da Canechon. Ela é óleo de coco, certo? Máscara hidratante. E eu vou lavar o meu cabelo com shampoo e vou hidratar com essa daqui, que ela é tutano e ceramidas, tá? Tem resenha dela lá no canal. Aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? E vou passar o condicionador, enxaguar, finalizar, como eu finalizo sempre com a escova rotativa. Então, vamos lá. Bom, eu vou passar agora a máscara da Canechon em todo o cabelo, certo? E em seguida, eu vou lavar o meu cabelo com shampoo. Música Bom, meus amores, eu vou lavar o cabelo agora, tá? E eu tô usando uma vez na semana. Na verdade, eu nunca paro de usar. Esse shampoo aqui, shampoo e condicionador de fortalecimento de cabelo da gota dourada. Eu sempre uso ele, tá? Ele ajuda a fortalecer, ele ajuda a combater a caspa, ele ajuda no crescimento. Eu gosto muito de usar esse kit de shampoo e condicionador da gota dourada uma vez na semana. Então, vamos lá lavar este cabelo. Música Bom, meus amores. Vocês viram aí, né? Facíssimo fazer a uniquitação cremosa. E o resultado? É esse aqui. Cabelo bem brilhoso, bem soltinho. Não pesou os meus fios. Ó como está. Não pesou os fios, tá? É... Como a dica que eu vi da Nil, ela tinha colocado vinagre de maçã e queratina, como não estava na minha etapa de reconstrução, a gente está na etapa de nutrição, eu não quis colocar o vinagre de maçã e nem a queratina, tá? Então, vocês podem aí, se não tiver óleo de coco, óleo de rícino, vocês podem substituir por qualquer outro óleo vegetal, certo? Se quiser acrescentar mais óleo, pode sim. Lili, eu tenho que ficar o dia todo com a misturinha no cabelo? Não, tá? Você pode ficar uma ou duas horas. É porque eu que faço uniquitação e muitas meninas que fazem também, gostam de ficar com a uniquitação o dia todo no cabelo. Gostam de dormir com ela no cabelo, certo? Porque é uniquitação, gente. Então, uniquitação é vida, certo? E eu preferi pegar uma máscara mais hidratante, uma manteiga, né? Que foi essa da Soft Hair, Babosa e Oliva, para poder potencializar, quase que não sai, a nossa nutrição. E o resultado foi excelente. Do jeitinho que eu gostei da dica, porque geralmente quando a gente faz uniquitação, quando a gente coloca óleos no cabelo, o cabelo tende a ficar pesado. E para quem tem cabelo oleoso, não gosta de fazer por esse fato, porque não sai no shampoo, é muito trabalhoso você tirar a uniquitação do cabelo. Então, essa dica dela de passar o creme de hidratação antes do shampoo, eu nunca tinha feito e eu amei. Porque na hora que você vai lavar, ajuda bastante aí, facilita bastante a retirar a uniquitação dos fios. Então, eu amei essa dica dela, né? Vou fazer sempre assim, sensacional. E essa uniquitação cremosa, gente, o cabelo agradece. Vocês podem fazer essa uniquitação duas vezes na semana, ou uma vez na semana, fica a critério de vocês. Não guardem sobras, tá? Fez a paradinha lá, a quantidade certa para o seu cabelo, passou em todo o cabelo. Se não tiver, prático filme, coloca uma sacolinha térmica e uma touca por cima. E eu sou exagerada mesmo, eu comprei aquele rolo de prático filme. E, gente, eu tive que puxar, cortar o tamanho certinho e enrolar. Como eu sou toda desastrada, eu preferi fazer isso sem gravar. Mas a piada ia ser você ia dar muito risada com o que aconteceu. Quase que eu quebro meu celular, porque meu braço bateu ali e caiu, né? Mas no final deu tudo certo. E o resultado? Este cabelo bem nutrido, bem brilhoso, bem soltinho. E aí, gostaram da nossa terceira e última etapa da nossa primeira semana do nosso como é o grama capilar? Tá? Hein? E aí? Gostaram? Pronto. Primeira semana feita, deixa aqui nos comentários que foi o que vocês acharam dessa primeira semana aí do nosso como. E vamos partir para a nossa segunda semana. Nossa segunda semana vai ter reconstrução no lugar de nutrição, né? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar esta sineta, tá bom? Dá like aí, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho